Música Pula de lado, pula de lado, negra Filma, filma Está filmando, está filmando Pai, assim pegou uma vaguinha É, se está aqui filho do fóssil, fala assim Vai levar ferro nessa carroça de capitão Quero subir não, macaxeira? Quero subir não? Tu olha a baterra não, dá o furo Pula de lado, caramba, está fazendo a baixo Pula de lado, vai de bem, pô Pega a racinha de baixo é melhor Passa melhor, vai de bem Tem que olhar para a baterra não tem olhar para a baterra não Tem até melhor para afumar pô Ai ai, tem o coivo aí, olha a baterra que faz Tem que olhar nós olhar para a baterra, não dá o coivo para a baterra pô Tem cara que é muito burro pô Não é para vento, não é para vento, não é para nada Toda brinca a gente está batando Tem cara que ficar mais duro, que ficar mais duro Acapitou meu filho, acapitou A empatia da tabu vai virada na miséria a minha escuta ali, a dos caras que eu tava maiô Com a montanha da pitúnia, vai virada pra caralho Rapaz, que brincadeira, pena de Deus meu filho Filma deitado, caralho, tá filmando em mim Porque quando passa na televisão ela fica deitada Não Faltou um ainda Ferrança, Bilambua Eu vou sair agora Vê só Não pô, ele vai sair pra depois Cadê ele? Pra depois dizer Não esqueceu da escuta Pô, foram buscar a escuta aqui agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai chegar o Vai chegeu um uma camada só no mar, aí o cara vai virar que vai ter a briga lá, vai virar ela num caralho de tanto, tem quem pega. Mas tá cheio, não tá fazendo nada. Não fizeram nem até onde era. Deve ser na ponta de madeira. É na ponta de madeira. Mas tem outra aqui. Eu disse o que era tudo, que ninguém acompanhava cheiro azado. Olha onde ela faz isso. É mesmo agora. Ele não acompanha nem polo. Nem polo ele acompanha. O cara não vai avançar. É não, porque eles atrasam mesmo, que logo só chega na cidade. E aí! Quando vai virar ele, vai virar ele. Pai, quem vai dando muito é ele. Que é na cidade. A de capitão quer puxar. Pai, quer puxar. Vem como ela é virada do caralho. Aquela de pano preto lá na frente. Olha ali. Eu não sei. Parada por beneath. Leandro Samuel ! Vai vendo um pouquinho para pegar o along. Hákaaavat Não esqueceu. Vamos lembrar com tudo. Do céu do pae. thing artisans Vamos lá. 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 Vamos lá.